Olá a todos do canal Hot Notícias. Galera, vem com o Hot porque vamos falar aqui de Neymar e Bruna Marquezine mais uma vez, né? Aniversário de Bruna Marquezine, mais uma festa aí pra ela, ela merece felicidades. A Bruna, 24 aninhos apenas, hein? Já viveu muita coisa. Desde criança nós acompanhamos ela. Mas antes de mais nada, galera, comenta aqui no vídeo. Eu sempre falo com vocês aqui. Vocês preferem Neymar e Bruna Marquezine juntos ou separados? Comenta aqui, vai. Enche de comentários aqui juntos ou separados. Respondam apenas isso pra termos uma ideia se a galera quer eles assim ou assado, tá certo? Pessoal, nesse vídeo vamos falar aqui, detalhar como foi esse aniversário de Bruna Marquezine. E vamos saber também, né? O Neymar lá na outra comemoração dela, no show de Sandy e Junior. Esperávamos muito dele e ele não fez nada, hein? Nada. Mas agora, tá aqui, acompanha comigo o que que aconteceu. Vamos lá. Como eu disse, a Bruna completou aí mais um ano de vida. E isso foi no dia 4 de agosto. Porém, após ela ter uma festa aí na sua casa, que fica no Rio de Janeiro, a atriz resolveu comemorar também com a sua galera de São Paulo, né? E essa balada, galera, foi ali pra uma turma ali de seus 20 e poucos anos de idade. Só a garotada mesmo, hein? Esse evento aconteceu aí no Cine Joia, que fica no centro de São Paulo. E olha só a turma que ela reuniu, galera. Preta Geu, Mica Rocha, Matheus Verdelho, Gabriela Pugliese e Erasmo Viana. Elo Rocha, Matheus Mazafera, Laura Fernandes, Fernanda Souza, Mário Gonzalez, Sabrina Sato, Maria Rita, Sofia e Enzo Celulare, com Vitória Grandene, também estiveram por lá. E não foram só esses, hein? Teve muito mais gente famosa. A Bruna acabou escolhendo aí um vestido azul bebê Halper, que foi comprado aí pela bagatela de R$ 5.654,00, segundo aqui informações do site da Vogue. E umas sandálias aí de salto alto René Calvila, que custa somente R$ 4.859,00. R$ 4.859,00 é o que uma pessoa ali, trabalhadora, junta, junta e paco passar o carrinho velho, né? E ela compra um sapato. Mas enfim, ela trabalha pra isso. Mas não particularmente... é caro, né? Bom, enfim. A parte musical da noite ficou por conta de Luisa Viscardi, Cláudio e Luisa Sonza, né? Que esteve na festa sem estar acompanhada aí de o Whindersson Nunes. O pessoal aí ficou esperando também por ele, mas ele não deu as caras. E aí a parte da alimentação, né? Bebidas e tal. Tivemos aí muitas pizzas e drinks. Mas aí, galera, esses aqui foram alguns detalhes da festa, ok? E sempre colocamos aqui notícias atualizadas de Nermário Bruno Marquezine. Eu sempre lembro a vocês que vários videntes já falaram que eles vão voltar. Inclusive fizemos um vídeo aqui uns três dias atrás. Confere no canal que sempre colocamos notícias deles, né? Eles iriam voltar. Todos eles são unânimos em falar isso. Uns dizem que vão casar mesmo, casar, casamento ali, aliança e tal, tudo isso. Outros dizem que não, vão apenas morar juntos. E a data para isso, uma dessas datas seria agosto agora, hein? Aonde nós estamos. Portanto, há uma possibilidade boa disso acontecer. E agora, galera, a grande pergunta que eu fiz lá no início. E o Neymar nessa história toda, o que ele fez dessa vez no aniversário dela? Já aqui no dia da Sandy Junior e no Fernando. E nesse aniversário dela, e como eu coloquei lá no título, realmente ele surpreendeu, mas de forma negativa. O Neymar fez simplesmente nada. Nada de novo não é possível, Neymar. Que bola fora o aniversário da menina, o amor da vida dele, pelo menos é o que parece, eu acredito, eu também não sei mais de nada depois de tudo isso que aconteceu. E ele teve uma oportunidade de ouro e não fez nada. Tá aí uma situação em que se eu pudesse, eu faria alguma coisa. Eu tenho certeza, eu tenho certeza. E vocês comentem aqui, é ou não é uma oportunidade ótima de você tentar uma reaproximação, hein? Neymar, que decepção.